Bem pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse domingo 12 de março, agora na Espanha 19 horas e 51 minutos, no Brasil 15 e 51 da tarde, a BTC rompeu forte 21 mil dólares, aqui no diário tá uma maravilha, foi um reloginho o dia inteiro, batia na lower, tocava na VWAP, batia na lower, tocava na VWAP, bateu na upper, voltou pra VWAP, todos os sinais na sala de sinais fecharam no game, com lucro no bolso dos assinantes, todos os sinais no copy trade fecharam no game, agora a BTC vai avançando, agora tá 21 mil 170, eu vou pular, aqui eu tô nos 5 minutos no intraday, agora eu vou pular pro 4 horas, vejam aonde a BTC tá indo parar, no patamar da VWAP da semana passada, eu reportei no vídeo inicial de hoje, que esse target já tava no radar, porque a gente tava operando acima da VWAP, da virada da VWAP dessa semana, a gente virou com o degrau pra baixo, sempre que acontece isso, a gente volta pra prestar continência pro patamar da VWAP da semana passada, agora eu vou pular pro gráfico diário ancorado na VWAP mensal, olha o que tá acontecendo gente, aquele engolfamento que eu reportei hoje, agora vai redundar no retorno da BTC pra própria VWAP mensal, que tá lá em 21 mil e 900, agora tá 21 mil e 280, agora eu vou pular pro diário ancorado na nuvem de Ichimoku e no canal de Keltner, a gente respeitou religiosamente a base da nuvem, muito provavelmente, esse target, agora que a gente entrou de volta pra nuvem, esse target inicialmente reportado ali na mediana do canal de Keltner, em 22 mil 170, é a nossa próxima parada, que se confunde também com esse suporte aqui, que acabou promovendo essa congestão entre 10 de fevereiro e 15 de fevereiro, que antecedeu esse pump aqui pra 25 mil e 250, e essa congestão aqui é a nossa próxima parada, muito provavelmente, não há nada que segure a BTC até 22 mil e 180, agora eu vou pular pro gráfico das bandas de VWAP, vocês vejam que eu tinha reportado que a banda de VWAP, que a VWAP anual, agora eu tô dentro do gráfico semanal ancorado pela VWAP anual, vocês vejam que toda vez que a BTC encontra a VWAP anual, que é essa linha verde aqui, acontece um curto circuito, é isso que tá acontecendo, a própria VWAP anual exerce uma força gravitacional sugando o preço em direção a ela, vocês vejam que agora a gente tá num ralizinho, só vai parar na minha leitura em 22 mil 180, 22 mil e 200, é por aí, e se confunde com o centro gravitacional da nuvem aqui no diário. Na Seara Fática, autoridades dos Estados Unidos preparam uma ação material pra conter o contágio do Silicon Valley Bank, a Casa Branca avaliou o impacto da quebra do banco do Vale do Silício no fim de semana e vai preparar uma resposta pra evitar um contágio. A Circle, a emissora da USDC, falou que vai cobrir a perda de liquidez da USDC, que nesse momento segue ainda a despegada, nesse momento tá 0,97, tá recuperando aos poucos, falou que vai cobrir com fundos corporativos. Pra quem não sabe, até a BlackRock é sócia da USDC. E o país mais criptocurioso da Europa, disparado pelas pesquisas na internet dos buscadores, principalmente o Google, é a Holanda. Os holandeses são os mais criptocuriosos, seguido de Estônia e Suíça. Enfim, na Seara Geopolítica só se fala do colapso do Silicon Valley Bank. Está rolando, nesse momento em que eu vos falo, um leilão em pleno domingo pra definir quem vai ficar com o espólio do colapsado Silicon Valley Bank. Tem uma série de empresas interessadas. É muito provável que um poderoso grupo dos Emirados Árabes Unidos, um fundo de Abu Dhabi, arremate o espólio do Silicon Valley Bank. Com certeza o Fed deve colocar dinheiro numa rodada de impressão que está fazendo o seu efeito junto à cotação da BTC. Esse pump que a BTC está protagonizando agora, agora está R$ 21.194, com certeza tem relação com esse resgate que os reguladores norte-americanos estão fazendo em relação ao crash do Silicon Valley Bank. O que acontece, gente, é que tem muito banco com as suas posições presas, emperradas naqueles bonds que estavam pagando uma taxa de juros real negativada. Aí o Fed veio com uma mudança ultra-hawks, aumentou as taxas abruptamente, não deu tempo para os bancos se desposicionarem daqueles bonds com taxas de juros reais negativadas para novas posições pagando essas taxas melhores. Ou seja, o Fed percebeu que vai ter que mudar o viés. Inclusive, está um zoom, zoom, zoom rolando em Washington. Nesse momento em que eu vos falo, está rolando em Washington um boato de que, eventualmente, as taxas podem cair abruptamente para 3.75. Gente, se isso se confirmar, vai ser a taxa de juros real negativada, mais negativada da história dos Estados Unidos. Porque com uma inflação de 8 pontos alguma coisa e juros de 3.75, vocês podem ter certeza que com uma taxa de juros real negativa em quase 5%, o preço da BTC com certeza vai explodir. E um banco, o Liquidity Group, falou que vai abrir 3 bilhões de créditos emergenciais para startups afetadas pelo Silicon Valley Bank. Agora, uma série de corporações querem participar desse grupo de ajuda, por assim dizer, para salvar essa geração de startups que podem colapsar em razão do crash do Silicon Valley Bank. Mas o fato é que o Federal Reserve e os reguladores norte-americanos estão facilitando uma linha de crédito, por assim dizer, para salvar não só o espólio do Silicon Valley Bank, mas também toda essa geração de startups que seriam elevadas a um nível de extinção, podendo comprometer até no longo prazo a formação de riqueza nos Estados Unidos. Porque são essas corporações que nascem de forma embrionária como startups que vão entregar valor à economia norte-americana. Uma Amazon que hoje vale 2 trilhões começou assim, pequenininha, com uma linha de crédito de 1 milhão de dólares e hoje vale 2 trilhões. A mesma coisa com o Meta Facebook. Enfim, todas essas corporações que hoje valem trilhões começaram de forma embrionária como startups. E isso é que é a força motriz da economia norte-americana. Mas o fato é que essa rodada de resgate do Federal Reserve coloca no ar a possibilidade da maquininha de impressão do Fed voltar a cantar forte. Se isso acontecer e vai acontecer e deve acontecer, e é para isso que a BTC foi criada como um contraponto a essa impressão ad infinitum de dinheiro pelo Fed. A Bitcoin foi criada em 2008, o primeiro bloco minerado em janeiro de 2009, como um contraponto àquela rodada de impressão de 6 trilhões que o Fed fez para salvar o sistema bancário norte-americano do crash do subprime. Agora, houve rodadas subsequentes. Teve a rodada de impressão da pandemia e agora parece que uma nova rodada de impressão de dólar vai acontecer. É por isso que a BTC está reagindo desse jeito. Está bonita, está linda, indo de volta para o patamar da mediana do canal de Keltner no diário. Os shortados devem ter cuidado, porque se efetivamente o Fed botar a maquininha de imprimir dinheiro para cantar, nem essa cunha triangular segura a BTC. Ela vai voar para aquele nosso target em 30 mil dólares, formar um pullback e aí explode lá para o patamar de 40 mil, que é onde está essa congestão aqui subsequente. Está bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Fiquem com Deus. Até amanhã. Grande abraço.